Canal Descoberta UFO, avistamentos reais de OVNIs pelo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Sua opinião é muito importante, por isso comente o vídeo. Dois objetos pretos movendo-se em formação, do sul para o norte, da esquerda para o direito, visualmente localizados. Não está claro na câmera, a menos que seja ampliado até 55 minutos. O objeto número 1 estava liderando. O objeto número 2 o seguiu. O objeto número 2, próximo ao topo dos fios, parece mudar de forma à medida que se move. O objeto número 1 no quadro, a meio caminho entre a plantadeira e a cerca. O avião entra pela direita, de leste para o oeste. O objeto número 1, diretamente abaixo do avião, à vista, mas parece estar atrás do avião. O avião e o objeto número 1 passam um pelo outro na vista. O objeto número 1 fica atrás da árvore. O objeto número 2 entra no topo do quadro, perto da folha da planta, de oeste para leste. O objeto número 2 cruza atrás da árvore. O objeto número 2 aparece acima, à direita do posse da cerca. Foi aqui que perdi a visão. Pensei que os dois desapareceram ao longe. Até que assisti novamente quadro a quadro, eu fiquei impressionado com a velocidade e a capacidade de manobra dos objetos, que a câmera ainda estava capturando. Melhor para aumentar o zoom quadro a quadro. Após uma revisão posterior, conto 4 objetos que se movem independentemente, em velocidades rápidas, com mudanças de direção vertiginosas, muitas vezes se aproximando, se afastando e fazendo coisas incríveis. Melhor para aumentar o zoom quadro. Melhor para aumentar o zoom quadro. Amém. 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 O quadrado preto parecendo inclinar-se de um lado para o outro, em seguir aparelho no ar. Eu não poderia dizer o que era, mas foi muito estranho para mim. Eu estava sentado na minha varanda em Malibu. Vi um objeto que era uma luz brilhante, que parava sobre a água ao longe. Do nada, um segundo, o objeto apareceu. Os dois ficaram parados lá por um tempo, até que o de cima começou a se mover em direção ao meio do oceano. Eu comecei a ver luz e piscando. E então desapareceu. Amém. 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 para um passeio no meu conversível, notei três a cinco luzes laranjas no céu a minha direita, enquanto ia para o oeste da Dishboro Rail Road, vi pela primeira vez na clareira na fazenda, eram 21 horas do dia 10 de junho, ainda alguma luz no céu, suficiente para ver facilmente o primeiro plano, a linha das árvores e as nuvens no céu, eu estava olhando para o norte e os objetos estavam se movendo para o oeste, em uma direção geralmente horizontal para cima, eles eram visíveis até entrar nas nuvens, eles continuavam aparecendo por trás da linha das árvores, assisti por 2 a 3 minutos antes de começar a filmar, o total de objetos observados estava entre 30 a 50, os objetos eram mais brilhantes do que as estrelas, com uma luz laranja límpida que pousava, os objetos pareciam se mover em direções e velocidades ligeiramente diferentes entre si, enquanto se moviam na mesma direção oeste para cima das ruas, nenhum som de sua direção, após cerca de 8 a 10 minutos, eles pararam de vir, entrei no carro e fui embora, mas então vi outro do mesmo tipo de luz laranja quando estava indo para o norte, pela Milford Road, eu estacionei, lá eu vi a luz laranja acima de mim e havia dois pequenos aviões nas proximidades, pareciam notar a luz laranja, um pequeno avião monomotor girava a passar pela luz no céu, em seguida o objeto subiu para as nuvens, vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é o que é o que é? No sound. No sound. No sound. Meu marido e eu estávamos na beira do lago em Chicago. Em uma noite de quarta-feira. Queria acontecer um show no ar e na ilhágua. Naquele fim de semana. Então havia jet skis e similares praticando durante o dia. Estávamos atravessando a rua para ir às fontes de booking. Quando vimos esse objeto no céu sobre a água. Era muito difícil distinguir o que era. E não havia som o vídeo dele. Ninguém mais na área parecia pensar que foi alguma coisa. Ou mesmo notar. Enviei o vídeo para a emissora de TV. Mas nunca tive resposta. Então fomos levados a acreditar. Que era algo para o show aéreo e aquático. Mas quanto mais eu mostro o vídeo para as pessoas. Ninguém pode me dizer o que é. Música 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 Vamos lá! 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 Mãe! Mãe!